Bom dia rapaziada, hoje nós vamos jogar um jogo que é tipo o Joguesser, só que as imagens ao invés de serem do Google Street View, são criadas por inteligência artificial, é. A ideia do site me pareceu divertida, vai tá o link na descrição se vocês quiserem jogar também no site. E eu me inspirei pra fazer esse vídeo vendo um vídeo de um gringo que também tá aqui na descrição, beleza? Então, bora pro vídeo. Esse é o site aqui rapaziada, AIGaster, tá na descrição o link pra você não errar, né? E aí você vai ter algumas opções, tipo o Daily Challenge, o World, a não ser que não sei lá. Vou clicar aqui primeiro no Daily Challenge, que é alguma coisa de história, pra gente ver o que que tá pegando, né? E aí a gente vai ter uma imagem aqui, que parece ser legionários romanos, né? E aqui a gente pode ver várias opções, aqui tem um negócio de peste negra, uma parada cinza. E a gente pode, tipo, usar o AD. Ó, a gente vai passando as imagens, ó. Legionários romanos, peste negra. Aqui tem alguma, algum fogo na cidade, ó. Mas tem o Big Bang aqui, ó. Será que é Londres? Aqui é 800 antes de Cristo, ó. A gente olha no canto superior esquerdo aqui, ó. 800 antes de Cristo. Até 500 depois de Cristo, é isso, né? Tá. Então aqui, era Império Romano. Depois teve Peste Negra. O Grande Incêndio de Londres, 1600. 1700 é whisky. E aqui, aqui tá... Aqui é só se a gente quiser, né? A gente pode botar Londres. Vamos ver Londres aqui, ó. E era Londres? Era Londres. Muito bem. Very nice. É aí fácil, não foi? Vambora. Aqui tem a Grande Muralha da China. Aqui tem a cidade de Pe... Ah, é Pequim, né? Isso aqui vai ser Pequim. Aqui, se a gente quiser ver mais imagens, acho que a gente vai perder pontuação, né? Não sei exatamente como é. A gente manda aqui Pequim. E era Pequim. Mais uma... Ó, viu só? Parece molezinha, não parece? Mas divertida. Vambora. E agora... Hum... Vamos ver, hein? Já mudou um pouquinho. Será que isso aqui é um Taj Mahal da vida? 1600 vai ter guerra. Com os britânicos. É Taj Mahal. Não, mas peraí. Não é Taj Mahal, não. É Pirâmide do Egito? Não, Pirâmide do Egito. Aí não tem como, né? Com todo respeito. Mas isso aqui não é Taj Mahal, então, né? É, isso aqui é Cairo, então. Cairo. Cairo, Egito. Ou Gizé, né? Sei lá. Cairo. Cairo. E era Cairo, sim. É, a Pirâmide entregou, né? Pirâmide entregou demais. Ah, aqui é um negócio asteca, não? Cadê aqui? Algum operador asteca, ó. 800 antes de Cristo. 500 a 1500. 1600. Tudo destruído pelos espanhóis. 1700. Então aqui é a Cidade do México, né? Provavelmente era a antiga Tenochtitlan. Sei lá como é que se fala. Oi? Cidade do México. Vambora, hein? Ó, subimos o Pamo de nível, que não sei como funciona isso, mas o Pamo de nível. Fala dele. E bora pro Next aqui. Aqui, 800 antes de Cristo. Parece meio Babilônia, uma parada assim, não sei. Cartago. Cartago, hein? Cartago? Cadê? 500, 1500. 1600, 1700. Será que é Cartago? Tunísia? Não sei. Não sei não, hein? Ou Iraque? Cara, vamo clicar aqui pra ver umas outras fotos aqui, vamo ver. É, 1000, 2000. Teve guerra aqui. Tá, então isso é um sinal de que provavelmente... Vamo ver mais aqui coisas, ó. Irã ou Iraque? Irã ou Iraque? Acho que... Iraque. Que fica na beira do rio, né? Mandar Bagdá. Sei lá, vambora. Istambul. É, aí eu me equivoquei, né? Mas é que eu... Putz, eu não... Talvez eu não tenha... O Rajasofya não tenha entrado na minha cabeça, né? Mas aí erramos. Aí erramos, fomos o garoto. Tudo bem. Vamos ver o resultado final. Ih, rapaz. Aqui tá falando que eu tô jogando como anônimo. Eu sou anônimo? Oh, no! Vou criar uma conta, então, vai. Beleza, criamos uma conta. Beleza, tamo aí com uma conta, podemos jogar. Aí tem outro aqui, ó. Deixa eu ver. Iconic Food. Vamo testar isso aqui só pra eu ver? Vamo ver. Vamo ver. Comida. Ah, aqui a gente vai ter pizza. 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 Roma. Roma, né? Bom, se é pizza, é Itália. Itália. Roma. Tem um rio Tibre ali, né? Bora, Roma. Era Nápoles. Olha lá, hein? Fala dele, hein? Pizza napolitana aí. Ó o vacilo. Tá aí agora, hein? Uma cidadezinha, uma rua. Bonitinho, né? Mas não sei dizer. Vamo ver alguma coisa, né? Roupa. Roupa bonita. Bonita essa moça, criada por inteligência artificial. Trem. Vida selvagem. É um hedgehog, né? Esporte, futebol, indústria, doce. Chocolate? Belga? Bélgica? Bruxelas? Experimentar, né? Vambora. É, era Bruxelas. Vambora, hein? Legal. Tamo upando. Tamo upando aí. Ah, aqui é umas especiarias. Nossa, isso aqui é a cara de negócio persa, tá ligado? Mas tem um deserto muito grande, né? Então talvez não seja. Seja Egito? Não, acho que não é o Egito. Senão teria pirâmide. Vamo ver. Transporte. Meio que tipo uns tuk-tuk da vida. Vida selvagem tem um macaco? Esportes. Sei lá o que é isso, né? Indústria. Tapete. Cara, eu acho que ao invés de peça, talvez eu vou mandar Arábia. Saudita. Pode ser? Viade aqui. E era Marrocos. Era Marrocos. Achei que ia ter alguma outra coisa marroquina, mas... Não era, né? Ah, aqui é Chicago, né? Não é Chicago? Prédio? Tem uma pizza aqui, ó. Pizza? É, eu acho que é Chicago, né? Eu não tô me confundindo. Eu tô? Será que é Boston? Ai, que Boston. Cara, a primeira cidade que veio na minha cabeça foi Chicago. Eu vou mandar Chicago, tá? Se fosse Boston, ia ter alguma coisa de irlandês. Era Chicago. Bem... Não vão me enganar aqui, não, hein? Tem um barcolas. Cheeseburger. Será que é hamburgo na Alemanha? Pô, lembra um pouquinho, não lembra? E tem um... Justo um hambúrguer, né? Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. É um... Qual é o nome disso aqui, esse bichinho? É um, tipo, um... Esse é um texugo? Não sei, é um... Gambá? Sei lá. Com hambúrguer, né? Sport é hambúrguer. É tudo hambúrguer? Cara, eu vou ter que mandar hambúrguer. Só porque todas as fotos apareciam hambúrguer. E era hambúrguer. Muito bom. Olha lá, hein, ó. Resultado final. Beleza, aqui uma pontuação. Então tem desafios interessantes até. Bora aqui clicar em mundo. Ó, tem vários níveis, né? Vamos ao nível 1 do mundo aqui. Nível fácil. Agora é o Taj Mahal? Pô, isso aqui parece ser outra imagem que já tinha, né? Pô, não é o Taj Mahal. Qual é o esporte lá? Baseball? Por que tudo eu acho que é o Taj Mahal? Pô, isso aqui é comida indiana. Ah, isso é índia, gente. Vamos índia, vai. Pelo amor de Deus. Uma vadélia aqui. Ah, meu Deus do céu. É tudo índia, cara. Não é possível, mano. Agora é índia. Agora é índia, ó. O forte vermelho. Agora sim é índia. Mano, olha a cara. Como ficou os olhos dela. Tudo zoado. Ô, bichinho. Lemony? Lemony? Sei lá. Mas essa foto aqui ficou bonita. Agora é índia. Aí, beleza, hein? E agora? Pô, quando foi esse bicho aqui não era Marrocos? Não. Casa Blanca de novo? Ah, eu vou mandar Marrocos mais uma vez, mano. Era Marrakech. Ah, viu só? Sabia. Tô aprendendo, tô aprendendo. Vamos lá. Ok. Nossa, isso aqui tem cara de Viena, não tem? Viena antiga. Nossa, tem muita cara de ser Viena. Budapeste, talvez? O animal é uma raposa. É, eu acho que eu tô mais pra Budapeste por causa do rio ali. Ah, isso aqui é muito Budapeste também, né? Esportes, esquiar, roupa... Bonita roupa. Fora Budapeste. Era Viena. Ah! Eu tenho que confiar em Viena. Eu tenho que confiar... Eu não sei o que eu tenho que fazer na real. Alguns carros com placa amarela e outros com placa branca, né? Chapelão meio mexicano. Será que é México? Faz sentido ser México, né? Eu posso escolher duas delas. Vamos comida. Hot dog? Esporte. Tango? Argentina? Que bicho é esse? Faz sentido ser Buenos Aires. Vamos embora, né? Ah, o tango ajudou demais, hein? Ajudou muito. Beleza. Erramos algumas coisas ali, mas tudo bem, né? Ó, você consegue até jogar com os amigos aqui, ó. Que divertido. Deixa eu subir um pouco o nível aqui e jogar no modo Explore. Explore. Será que é mais difícil? Já não tava fácil antes, né? Agora parece África. Isso aqui parece Ceará, na verdade. Não, mentira. É África. Deserto. Tem uma... Formigona, né? Fora de... Comida? Não ajudou. Opa. Sei lá. Esporte. E aí? Transporte. Fora, sei lá, norte da Nigéria? Não sei. Alguma coisa meio norte, assim, né? Mais seca. Talvez... Mali? Chade? Tá no cano. Vamos no cano aqui, vai. Era Niger. Nia May. Ok. Era Niger. A gente foi norte da Nigéria. Tá bom. O que é agora? De novo essas placas amarelas aí, hein? Ó, os macaquinhos. Não sei dizer não. Vamos esporte aqui. Ih, rapaz. Transporte. Ih, rapaz. Esse é o monte Kilimanjaro? Se for... Kilimanjaro, a gente vai ter que mandar aqui na... Na Tanzânia, né? Mas se bem que seria Quênia, né? Tanzânia? Quênia? Tanzânia aqui. Vambora. Ruanda. Ok. Beleza. Poderia ter sido pior. Índia? Tudo é Índia pra mim, né? Não sei dizer, hein? Bonito. Bem, bem bonito. Tem que escolher um. Vamos escolher... Opas. Tailândia? Filipinas? Cambogia? Pô, eu não sei, hein? Agora um... Tailândia? Não sei. Não sei. Vamos lá. Ah, Laos. Vientiane. Boa. E agora? Eita. Bela montanha. Tem algumas ruas. Paisagem. Ok. Elefante. Uma África da vida, né? Bora pegar um aqui. Transporte. Não ajudou muito, né? Mas se tem montanha, a gente vai mandar, sei lá, Quênia. Malawi. Malawi. Tá bom. Ok. Tô aceitando. E aqui? Nossa, isso aqui não é... Pra cidades malucas? Tipo, Kuala Lumpur, sei lá. Não sei não, hein? Eita. Imagem nada a ver com nada, né? Tartaruga aqui. Pô, não sei não, cara. Singapura, talvez? Mano, isso aqui não é nada a ver com nada, cara. Simplesmente nada a ver com... Mano, que cidade que é essa, cara? Nada a ver com nada. Uma tartaruga. Ah, vamos mandar um Singapura aí, não sei. Baku. Baku. Por isso. Não tem nada a ver com nada, cara. Baku ficou rico pra caramba, né? Por causa do gás natural. Grande Baku, né? Vambora. Muito maneiro, muito massa. Ó, aqui a gente já tá começando a farmar uma quantidade menor de pontos, né? Ó, legal aqui. Tipo, se você pagar um dólar, você ganha acesso ao Google Maps ao invés do Apple Maps, que é mais legal. É, tipo, é bem melhor o Google Maps do que o Apple Maps, né? Mas... Ih, vazou meu e-mail aí de contato aí. Que legal, né? Esse e-mail ele tem também no... Naquele Linktree, né? E aí, cada nível que você vai subindo, você vai podendo, tipo, desbloquear novos negocinhos, né? Então, por exemplo... A gente tá quase chegando na América do Sul. Vamos chegar na América do Sul aqui? Pegar uma Europa aqui? Vamos jogar agora um na Europa e depois, se der sorte, a gente joga um América do Sul, né? Vamos lá. Europinha. Tá, tem montanhas. Eu pensei em Genebra. Será que é? Vamos ver só a roupa. Acho que não é. Mas vou mandar. Vou mandar a Genebra. Era Suíça, era Zurique. Era Zurique, tudo bem, acertamos o país, né? Poderia ter sido pior. E agora? Hum, isso aqui parece meio Espanha da vida, não? Não sei. É, parece. Ou Espanha, ou Grécia, alguma coisa assim, né? Mais Espanha do que Grécia. Um negocinho forte ali. Aqui a gente pode usar ainda algumas dessas, né? Acho que acumula para as rodadas anteriores. Seguintes, né? Opa. Malta? Esporte? O que será isso, então? Pô, ficou difícil para mim agora. Cada rodada ficou mais complicado. Comida. Petinho? Um negócio meio mediterrâneo, né? Ah, bora mandar, sei lá... Albânia? Bulgária? Bulgária? Albânia? Bulgária? Grécia? É, pois é, rapaziada. Mas foi perto. Ok, e agora? Catedrais, um telhardinho bonitinho. Parece um negócio um pouquinho meio francesinho, né? Não tanto, mas um pouquinho. É, não sei dizer não, hein? Vamos pegar a roupa. Ah, esse negócio é meio russo, mas não é Rússia. Não sei dizer o que é, não, para ser sincero. Talvez húngaro? Não, né? Esporte. Eita! Olha lá, olha os caras. Mano, eu vou mandar Bulgária, na real. Na true da true. E era Romênia. Olha aí, ó. Liberamos a América do Sul. Muito bem. Bora de next aqui e... Rapaz, não... É... Assim, eu só pensei em Amsterdã. Só. Não consegui pensar em nenhum outro lugar que não fosse Amsterdã. Amsterdã. Peraí, isso aí. Isso aí estava bem tranquilo, né? E aqui, Noruega? Não dá para ler nada, óbvio, né? Bom, se tem montanha, tem que ser Noruega. Noruega? Bom, já que a gente tem todos aqui, vamos usar todos, né? Sport, esporte. Comida. Opa. Vida animal. Urso polar. Puma, está muito frio para eu mandar a capital, né? Eu vou mandar Tronzo. Pode ser? Cadê Tronzo? Hã? Tronzo, perfeito. Muito bom, muito bom. Talk about him. Very nice, hein? Very nice. E para fechar, vamos fazer aqui a América do Sul, né? Que a gente acabou de liberar a América do Sul. Para vocês verem, rapaziada, tem a América do Norte, a Ásia. E aí, quando você vai upando, né? Ele tem essa progressão. Você vai poder ir liberando novos. Austrália, Ocenia, Reino Unido. Então, assim, para você jogar umas duas ou três vezes, cara, esse site dá liga, hein? Dá liga. Américazinha do Sul, vambora. Rapaz. Rapaz. Eu pensei em Buenos Aires. Será que é? Caminito aqui? Montanha. Vamos, esporte. Futebol. Quantas pernas tem esse jogador de futebol aí, ó? Não, e outra coisa. São duas meias brancas e um meião... Enfim, melhor não comentar nada. Vamos confiar na Argentina aqui, vai. Bora. Porra. Buenos Aires, vambora. Opa. Aqui já temos umas outras montanhas. Será que é Santiago? Aqui parece que está escrito Santiago, só que tipo... Meio shuffle, assim, sabe? É Santiago. Isso aqui é Santiago. Não tem muito o que dizer, não. Bora. Santiago no Chile. Muito bem. Ah, aqui parece São Paulo, não parece? São Paulo. Não, isso aqui não é São Paulo. Isso aqui não é São Paulo, não. Isso é Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E eu não sei que bicho é esse. Vamos ver o que mostra aqui, ó. Esporte. Futebol também? Não, é capoeira. Opa. Será que eu tenho que botar a capital do país? Eu vou botar Rio de Janeiro. São Paulo. Cara, tinha uma foto ali que era o Rio de Janeiro. Era a Lagoa Rodrigo de Freitas. Não tinha? Não era a Lagoa? Só faltou botar o Cristo Redentor em São Paulo. A primeira imagem era São Paulo. Isso é verdade. Já conheci na hora, né? Lima? Engraçado, né? Que tem uma cidade em cima, outra em cima ou outra embaixo. E é Lima, né? Bonitinho. Cadê comida? Cevich? Peruano, né? Então, agora Lima. Tudo bem. Lima. E aí, pra fechar isso aqui é o quê? Montevidéu? O ratinho. Vai, vamos ver tudo aí. Esporte. Inteligência especial aí eu tô aprendendo, né? Roupa. Gaúcho bonito, né? Parece o Guarla. Cadê aqui? Esporte. Roupa. Roupa. Ó, tem um time Churi. Uma carne. Eu vou ter que mandar o Uruguai, mano. Bora. E era Buenos Aires de novo. Olha lá. Pô, eu quis mandar o Uruguai só pra não ser a mesma de Buenos Aires de novo. Mas era duas vezes Buenos Aires. Dessa vez o esporte era o tênis. E não o futebol, né? Então a gente não foi muito bem até. Mas foi bem. Divertido, né? Então, esse foi o joguinho da vez, rapaziada. Toda vez que tem um joguinho assim, meio parecido com o Geoguessor. Ou que envolve algum tipo de conhecimento, de geografia, de mapa, de qualquer coisa. Eu geralmente pego e jogo aqui. Porque eu acho que o mínimo que vocês merecem é que se existe um jogo desse tipo, eu mostro pra vocês. Eu testo aqui pra vocês. E deixo o link na descrição pra vocês também brincarem se vocês quiserem, não é mesmo? Então, tamo junto, rapaziada. Aquele abraço e fui. Tchau. Tchau. Tchau.